O que é isso? O que é isso? É muito pequena para um crocodilo e muito grande para um lagarto. O que é isso? É um filhote de dinossauro, é? É uma cobra. O que é isso? É um filhote de cobra. E a caixa abriu? O que é isso? 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 Próximo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu reparei nas obras quando vim para a cidade. E dá para não reparar? Eu não ligo porque as pessoas dizem, acho que é uma monstruosidade. E agora que estão construindo o fase 2, vai piorar. Eu ouvi dizer que a Caltrans vai abrir uma estrada aqui. Quando eu me mudei para cá, esse lugar era o paraíso na terra, era especial. Agora vai ficar igual a todos os lugares. É o que eles chamam de progresso. É bom, eu estou em minoria. Todo mundo aqui idolata o Sr. Farrington. Eu não quero influenciá-lo. Logo você vai conhecê-lo, tire-se as suas conclusões. Caminho livre. Max, as vendas andam estáveis. A estabilidade não é o bastante, eu quero que disparem. Temos que levá-las a outro patamar, custe o que custar. Ah, eu já trabalho sete dias por semana, abdiquei completamente da minha vida social. Não existe muita vida social nessa cidade mesmo, mas tudo isso vai mudar, espera só. Olha, não que eu esteja morrendo depressa. Pelo menos nesse emprego você tem um retorno do que investe, ao contrário da maioria dos relacionamentos. Ah, vou falar nisso, o Johnny andou perguntando por você. Ah, eu acho que não temos muito a ver. Não sei não, acho que ele daria um bom parceiro de ginástica. Eu prefiro o meu step, muito obrigada. Olha, Mandy, eu não quero ser desagradável com você, mas eu investi muito nesse projeto e estou começando a ser pressionado pelos financiadores. Isso aí, pode deixar. Vamos ao piquenique, tá? Legal. Legal. Eu não tenho certeza ainda. Ele vai brigar por causa disso? Não, eles formam um casal lindo. Vai gostar daqui. As pessoas são sinceras. Se precisar de ajuda, pode contar com elas. Tá bom. Oi. George, pensei que tinha ido pescar. E vou, mas antes quero apresentar o novo comandante. Então, esse é o novo comandante dos bombeiros. Ah, como vai? É um prazer conhecê-lo. Eu sou o Vera. Você é solteiro? Vera é dona da loja de animais da cidade. Se um gato estiver preso em uma árvore, ligarão para Vera antes de ligar para os bombeiros. Será que ouviu alguma coisa sobre o novo comandante dos bombeiros? Seu prefeito, conhece o Vic? Até então, só nos conhecíamos por telefone. Eu estou impressionado. Chamaram a cidade inteira para me recepcionar. Bom, já que falou no assunto, venha comigo, por favor. Ah, respondendo a pergunta. Sou, sim. Vem cá. Ah, por favor, deixe-me de timidez, vamos. Por favor, venha comigo, venha. Olá, pessoal. Olá, crianças. Olá, cachorrinho. Bom, como todos nós sabemos, o nosso querido comandante dos bombeiros está se aposentando e saído para pescar. Aproveito a oportunidade para apresentar a vocês o nosso novo comandante dos bombeiros, Vic Rombeck. Vamos dar a ele as nossas boas-vindas. Vamos lá. Obrigado. Muito obrigado. Bom, isso pareceu sincero. Olha, aquele papo do atraso das obras, da pressão que estamos sofrendo, está só entre nós. Ah, é claro, mas... Ah, é humilde, é lá vocês. Então, estão convidados a passar nos bombeiros quando quiserem para nos conhecermos. Bem, eu vou tentar fazer o melhor possível. Bom, eu acho que só posso pedir agora. Guardem um hambúrguer para mim. É muito simpático, você marcha. Sim, é. E aproveitem bem este fim do dia. Com tanta gente vindo morar aqui, planejamento é essencial. Especialmente se queremos manter San Catalano... Olha, eu acho que não fomos apresentados. Não, ainda não. Mas eu sei tudo sobre você. Eu não creio... Eu cheguei à cidade só há uma hora. Bem-vindo a uma cidade pequena. É sempre bom refletir sobre isso. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade... Para apresentar... Uma pessoa querida... O que foi isso? Sei lá. Está tudo bem. Vem. Eu gostaria de chamar um homem... Cujas ideias nos proporcionaram tudo isso. Um homem que está pondo a nossa pequena cidade no mapa. Max Perryton. Senhor prefeito. Obrigado, pessoal. Senhor amigo. É meu senhor. Este é para vocês. Para o povo de San Catalano. Para reuni-los e entrosá-los com seus novos vizinhos. Não estamos apenas construindo casas. Estamos criando todo um ambiente. Onde vocês e suas famílias possam prosperar. Teremos quadras de forma. Teremos uma piscina olímpica. Um campo de beijão. Vamos para outro lugar. Biblioteca. Espera aí. Eu vou ver o que é. Terão todas as facilidades disponíveis hoje em dia ao seu alcance. Para isso, para falar sobre o assunto... Vou chamar uma pessoa fundamental. Ela é uma peça muito importante. É verdade? Ela é a peça mais importante. Da equipe Fairmont. Ela torna o meu trabalho muito mais fácil. Quando a conhecerem... Verão que é impossível não gostar dela. Nossa vice-presidente de vendas e marketing... ... é a minha vez. Mendi. Muito obrigada. Olha, eu queria dar as boas-vindas a todos os convidados que estão reunidos aqui hoje. E pedir que fiquem à vontade para conversar com os proprietários. Espero que gostem do piquenique. Qualquer dúvida, é só me perguntar. E aí, gente? O que está acontecendo? Onde está agressando? Onde está agressando? Onde está agressando? Gente, não tem nada a ajudar, gente. Vamos tentar. Onde está agressando? Tudo bem, tudo bem, calma. Foi uma cobra. Meu Deus, o que aconteceu? Ele está morto, o que? Acho que foi mordido por uma cascavel. Mas você a viu? Não. Nunca soube de alguém que tivesse morrido tão rápido como uma mordida de cascavel. Meus péssames, se precisarem de algo, por favor, liguem-se. Tudo bem, pode deixar. Meus sentimentos. Olha, eu não tenho palavras para descrever como sou triste pelo que aconteceu. Desculpe, eu preciso de algumas informações. Olha, por que não fazemos isso em outro lugar? Tá, tudo bem. Por favor. Quer carona até o quartel? Quero. Eu nunca vi uma pessoa morrer tão rápido de mordida de cobra. Você entende de cascavel? Fui subcomandante dos bombeiros em um subúrbio de Tucson. Atendi a vários casos de mordidas de cascavel, mas ninguém morreu. Lacey disse que era enorme. Ah, ela deve ter tido essa impressão mesmo. As mulheres exageram essas coisas. Como é que é? Ah, sabe como são as mulheres quando se trata de cobras, aranhas e ratos? Não, eu não sei como somos. Bom, eu vou refazer a frase. Algumas mulheres. Por que não algumas pessoas? Ah, desculpe. Estou tão nervosa. Sim. Chegamos. Obrigado pela carona. Nada. E bem-vindo a San Catalano. Só é uma pena o clima não estar mais festivo. Ah. É uma fase. Tá legal? Se tiver que pagar multa, eu paro. Não posso... Não posso discutir esse assunto agora. Ah, eu sei que sou novo por aqui, mas eu quero que saiba que eu fiquei muito triste por causa do Jake. Obrigada, Sr. Rondelli. Quando se sentir melhor... Bem, eu quero conversar sobre o que aconteceu. Eu não estou entendendo. Bem, é sobre a cobra. É muito estranho que uma cascavel ataque alguém só por... Jake não fez nada errado. Olha aí. Ele só queria ver o que era. Lacey, tudo bem? Não é que eu não acredite em você. A minha preocupação é com a segurança pública. Se houver alguma cascavela normalmente agressiva por aí... Com licença. Seja qual for o assunto, é claro que ela está ficando nervosa. Por que não vai com calma? Ah, desculpe. Só que... Eu preciso saber o que aconteceu. Aquele rapaz foi vítima de um trágico acidente. Caso encerrado. Olha, isso não é da sua conta, Ferdin. Você é comandante dos bombeiros, não é? O que é que isso tem a ver com o fogo? Pronto, gente. Chega. Chega. Vem. Eu acompanho você. Aqui, menino. Vem. Vem. Opa. Vão brincar? Aqui, olha. Olha a bolinha. Isso. Pega? O que foi, Bucky? O que foi, Bucky? Opa! E o que foi, Bucky? Opa! Opa! Perry! Sra. Holden, tente... tente se acalmar. Procure respirar fundo. Vai ficar tudo bem. A senhora contou para mais alguém? Ótimo. Não saia daí. Estou a caminho. O que foi? Acharam uma cobra nas fundações de uma das casas. E é Cascavel? Ela não disse. Tem certeza de que não veio do alto da colina? Tem, me disse que ela veio da parte de baixo da casa. Sabe. É, é o Farrington. Preciso que venha ao fase 1, agora mesmo. Na casa dos Holden. Não, não. Agora. Tá. O que foi, Sr. Farrington? Tem uma lanterna aí dentro? Tem. Então pode pegar. O cachorro dos Holden encontrou uma cascavel nestas fundações. Eu quero que você entre lá e dê uma olhada para mim. Uma cascavel? É. Algum problema, Kenny? Não, senhor. Isso. Está ligando para quem? Para os bombeiros. Está ligando para quem? Para os bombeiros. Dougenman... T �ahou. Não ele. Você conhece a cama. De acordo com os problemas de tento. Pega. De dentro. O que é isso? O que é isso? O que você viu? Tem um montão delas lá dentro. Tá bom. Então vamos ter que chamar um exterminador urgente. Eu quero que leve esta carcaça e enterre em algum lugar e seja discreto. Encontraram alguma coisa? Boas notícias. Nenhuma cobra. Mas só pra garantir, vamos nos prevenir e fumigar estas fundações aqui. E as suas também, Sra. Roda. Por que as minhas? Olha, a nossa política sempre foi evitar qualquer risco quando se trata dos nossos condôminos. Ah, quem chamou os bombeiros? Fui eu. Menino esperto. Desculpe, comandante. Alarme falsa. Mandy falou que acharam uma cascavel. É, morta. E ninguém foi ferido. Onde ela está? O capataz se encarregou dela. Sra. Roda, durante a fumigação gostaríamos que a senhora e sua família ficassem hospedadas por minha conta. Ótimo. Era de que tamanho? Enorme. Ah, mas nós mulheres sempre exageramos nessas coisas. Eu achei que você deveria saber. É, mas parece que o seu chefe não concorda. Bombeiros de San Catalano. O que está procurando? Registros de mordidas de cascavel ou aparições. Devia conversar com Jack Kelly. Eu vi o carro de fumigação dele no fase 1. Desensitização. Jack. Sou Vic Rondel, novo comandante dos vozes. Oi, Vic. É quem que nos conhecemos? Odeio aranhas. Me disseram que você estava fazendo uma fumigação no fase 1. Encontrou uma cobra? Encontrei. Acho que uma meia dúzia. Cascabés? É, e das grandes, as maiores que já vi por aqui. Não se importaria se eu desse uma olhada? De jeito nenhum, é que queimamos as carcaças. Ah, e por que fez isso? Porque foi isso que o cliente pediu. O cliente é Max Ferrington. Isso mesmo. E posso garantir uma coisa, ainda vou trabalhar muito para Ferrington e associados. Eles encontraram mais seis cobras nas fundações. Tínhamos um problema e o resolvemos. E ninguém mais se queixou de cobras. Não significa que não estejam lá. Olha, você viu o que aconteceu com o Jake. E se mais alguém for mordido? Foi uma ocorrência absolutamente isolada. Tá, e se não tiver sido? Vamos reunir os operários e promover uma caça às cobras. Tá. E aí saem dizendo por aí que temos problemas com cobras. As vendas despencam, a empresa vai à falência. Nós estamos no mesmo barco. Você fica sem emprego. Então vamos pelo menos fumigar o restante das casas. É uma grande ideia. Vou marcar uma outra fumigação aqui no mês que vem. Não, é um problema urgente. Não entende? Olha, tínhamos uma família de cobras vivendo embaixo de uma das casas em construção. Aquelas cobras morreram. E fim de papo. Você manda. Oi, garotas. Viram alguma cobra por aqui? É que encontraram um ninho de cobras numa casa perto daqui. Até descobrimos de onde essas coisas estão vindo, melhor brincarem só lá na calçada. Nem eu poderia ter dito uma frase mais sábia. Sabia que o comprimento médio de um crótalo diamante ocidental adulto é de um metro e vinte, embora alguns cheguem a dois metros? Vera me falou de um site de cobras na internet. Olha, todas as cobras daquelas fundações têm pelo menos dois metros de comprimento. Então estamos lidando com algo bem diferente. Mas o crótalo diamante ocidental é a única cobra nativa dessa região. O seu chefe está pensando em colocar placas aqui? Se houver realmente um problema, eu mesmo coloco as placas. Vou te cobrar isso. Como soube do ninho? No exterminador. Fui direto na fonte. E o que pretende fazer? Vou caçar as cobras. Ah, quer vir comigo? Eu não estou com sapatos apropriados. Ah, eu tenho um par de botas sobrando. Provavelmente não são do meu tamanho. Ah, o que é? É só calçar mais umas duas meias e vai dar certinho. Tá legal. Tá legal. Eu amo a caçar das cobras. Eu terei de dizer isso. Vamos lá. Ai, que lindos. Você tem certeza de que não tem um numerozinho menor? Olha, se não quiser, tudo bem. Não vou fazer isso contra você. Ah, não. Eu vou, eu vou. Eu nem gosto muito de cobras, mas vou enfrentar essa parada. Tá bom. Elas têm forças nasais embaixo dos olhos, com terminações nervosas mil vezes mais sensíveis que a pele humana. É assim que elas sabem se o animal é uma presa, ou um predador, pelo calor do corpo. A maioria das cascavés foge diante do inimigo, com exceção da cascavel sul-americana considerada a mais agressiva de todas. Eu acho que não precisamos nos preocupar com cascavés sul-americanas aqui. Oh. É só um galho de árvore sul-americano. Eles são ferozes. O que vamos fazer se capturarmos uma? Ah, não sei. Matar, tirar a pele e jogar na churrasqueira. Sabe o que dizem por aí? Que tem gosto de frango. Eu poderia mandar fazer um lindo par de botas com a pele. Ah, se tirar o chucalho, pode fazer um chaveiro. Ah, é isso. Ah, é isso. Na posição de ataque. E eu falei brincando. Tá bom. Afaste-se bem devagar. Fique parado. Não se mexa. Vicky. Pega logo. Pegue. Tomara que sim. Você está bem? Eu acho que sim. Será que podem me tirar daqui de helicóptero? Acho que a minha última caça às cobras. Eu acho que sim. Ai, meu Deus. Já está dormindo. Já está dormindo. Suca o veneno para mim. Seria um prazer, mas... Não tem marca de mordida. Júlia? Ela não conseguiu furar a bota. Ainda bem. Vou colocar a bota de novo. Já podemos ir para casa? Aham. Vamos. Você ouviu isso? Ouvi. Vamos. Estamos errados. Vamos. Vamos. Fique atrás de mim. Vamos. Vamos, vamos lá. Parei de ouvi-las. Nossa, aquilo foi muito... Impressionante. Agora vamos para casa. Já conversou com um epitologista? Como é que é? Um especialista em cobras. Nunca. Bom, tem sempre uma primeira vez. Vamos. Maravilha, Vic. Vamos ver o que tem aí para mim. Pode abrir. Fecha, fecha. Vamos ver o que tem aqui. É, com certeza é a mais agressiva que eu já vi. Não é um crótalo diamante ocidental. Tá, então o que é? Bom, eu posso fazer um teste. Abre aí para mim. Isso, pode fechar. Isso, pode fechar. Vão. Não é um pedaço. Vai. Vão. 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 de quantidade e calor, isto é altamente raro. Raro no bom ou no mau sentido? Olha, cientificamente falando, é extraordinário. Este veneno é muito mais parecido com o da casca avérsula americana, que é 50 vezes mais tóxico que o de qualquer serpente do sul da Califórnia. Vick, eu gostaria de dar mais informações, mas eu preciso de tempo. Tá, umas duas horas. Eu queria sair pra comer alguma coisa e passar aqui na volta. Olha, eu não prometo nada não, hein? Olha, eu sei que estou forçando a barra, mas eu quero descobrir com o que estamos lidando o quanto antes. Tá certo. Eu vou ver o que eu posso fazer. Tá. Ah, escuta. Não precisa de desculpas pra me convidar pra sair. Ah, bom, você está com fome, não está? Eu só espero que eu ainda tenha apetite quando sair daqui. Não se ofendem. Eu nunca prestei muita atenção em cobras. Em nenhum réptil. Por falar em cobra, como consegue trabalhar para Max Ferris? Ah, ele tem sido muito bom pra mim. Estava passando por uma fase terrível quando me ofereceu emprego. Ah, e estava fugindo de alguma coisa. Levou o chute do namorado? Ah, não. O que foi que a Vera contou? Não, não foi a Vera. Foi o George. Bem-vindo a uma cidade pequena da América. É tudo verdade. Eu precisava fazer umas mudanças na minha vida e fiz. Bola pra frente. O que mais contaram a você? O que mais eu preciso saber? Ah, não. Esse era o meu grande segredo. Qual é o seu? Ah, eu pensei que já soubesse tudo sobre mim. Não, nem tudo. Já foi casado? Não. Não que eu seja contra, mas eu só conheci uma mulher na vida com quem eu me casaria. E aí? Ela era casada com outra pessoa. Ah, isso é complicado. Ah, você nem sabe quanto. O marido dela era meu superintendente. Ah, isso está ficando interessante. É. É. Uma amiga me disse que o trabalho é o melhor refúgio por uma dor de cotovelo. Acredita nisso? Acredito. Trabalho de 12 a 14 horas por dia, vou pra minha casa solitária e reflito sozinha. Eu acho que o San Catalano não é o melhor lugar pra se arrumar namorado. É por isso que eu moro aqui. É como um exílio forçado. Ah. Não acha estranho que o senhor e o chefe tenham pedido o exterminador pra queimar as cobras mortas? Olha, eu sei o que está pensando. Sim, tivemos alguns problemas na empresa. Não, as casas não estão vendendo conforme as previsões, mas... Max não quer alarmar as pessoas. E por que não preveni-las para o seu próprio bem? Por que acha que eu entrei nessa caça às cobras? Se houver um problema, eu quero saber. Mesmo que represente contrariar seu chefe. Você não conhece o Max. Pode estar sendo pressionado, mas na hora vai fazer o que é certo. Esta cobra é uma verdadeira assassina. Ela une características da cascavel sul-americana e do crótalo diamante ocidental. Não é uma nem outra. Ela é, na verdade, uma combinação das nuas. Eu falei com um colega do zoológico. Uma pessoa do setor dos répteis se lembrava de um acidente que ocorreu há 20 anos. O zoológico iria receber um macho de cascavel sul-americana extremamente agressivo da selva da Costa Rica. Eles resolveram transferi-lo para um laboratório de pesquisas no leste. Parece que o motorista do caminhão sofreu um acidente no cruzamento da rodovia 12 com 315. É um pouco antes da entrada de San Catalano. É, é o seguinte, a cascavel saiu da caixa. Mordeu o motorista e mais uma pessoa e desapareceu rumo às colinas. Nunca mais foi visto. Infelizmente, tanto o motorista quanto o outro passageiro morreram. E você acha que esse macho sul-americano cruzou com fêmeas diamante ocidental? Espécies diferentes raramente cruzam, a não serem condições artificiais, embora já tenha acontecido isso. Então, essa é a resposta. Nos últimos 20 anos, surgiu uma nova espécie de cascavel nas montanhas que cercam San Catalano. Mas por que vocês estão aparecendo agora? Nesta época do ano, as cobras começam a despertar da hibernação. Ah, espera aí. Eu vi o arquivo. Era de se esperar que houvesse algum registro de pessoas mordidas ou até mortas por cascavel. Esta é uma área de terremotos. Eu já ouvi falar em ninhos de cobras afetadas pelos tremores de terra. Ah, meu Deus. O que foi? É que tem um condomínio enorme sendo construído no local. Estão usando dinamite para nivelar o terreno. E este condomínio fica no local onde as cobras têm aparecido? Fica. É? Então, neste caso, é muito provável que este condomínio tenha avançado em uma área onde estas serpentes costumam caçar suas presas. Tem certeza de que foi uma dessas que mordeu o Jake? Certeza não, porque não capturamos a cobra. Mas com base no que Lacey disse, aquela garota estava fora de si. O veneno de um crótalo diamante ocidental jamais mataria alguém tão rápido. Só pode ter sido uma dessas cobras híbridas. Cobras híbridas, está bem. Digamos que estejam certos. O que querem que eu faça? Peço a Max Farrington para suspender as explosões de construções no fase 2. E o Dr. Watkins fará um estudo mais profundo. Tem ideia do tempo que levaria? Ele já está a par da urgência. Virá assim que pedirmos. Mandar o Max parar? Isso é pedir demais. Ele tem prazos a cumprir. O que é mais importante, os prazos ou a segurança da população? Olha, eu entendo. Só não quero agir precipitadamente. Melhor prevenir que remediar. E o Dr. Watkins fará um estudo mais profundo. e o Dr. Watkins fará. Que dia movimentado. Sim, podemos repetir qualquer dia. Claro, desde que o assunto não seja cobre. Olha, eu queria muito convidar você para entrar. Mas estou achando que eu não vou conseguir dormir. E o que a gente faz? A gente diz boa noite. Relutando. Estava com medo que dissesse isso. Boa noite. Vick, se importa de ver se tem alguma cobra embaixo da minha cama? Boa noite. A gente se vê. Acho bom. Oh, não! Vamos detonar! A gente se vê. Já conversei sobre isso com o prefeito e decidimos continuar as explosões. Mas você não imagina o que está acontecendo. Bastou uma pessoa morrer mordida de cobra para você decretar estado de calamidade pública, não é? Tem umas sete embaixo de uma das casas e tem muito mais de onde elas vieram. Isso não é justificativa para embargar a minha obra. Ora, você está dizendo que sua obra vale mais do que vidas humanas? Ora, se eu parar, muitas pessoas ficarão sem trabalho. Isso vai comprometer toda a economia da cidade. Não se trata de dinheiro. Ah, para você é fácil falar, você não tem nada em jogo. Mas eu estive naquelas colinas, eu vi aquelas criaturas. Eu já falei com o Jack. Ele vai fumigar o restante das casas no fase 1. Estamos fazendo o possível. Não é o suficiente. Mas para mim é. Assunto é encerrado, Rondelli. Você não tem autoridade para embargar a obra. Está do lado de quem, afinal? O óleo está perto de mais dos explosivos. O abrigo não é ventilado. E está faltando extintor de incêndio. Ok. Vamos providenciar isso. Esse tipo de infração me dá autorização para embargar a obra por 24 horas. E é o que eu estou fazendo. Só pode estar de brincadeira. Ele está embargando a obra. Você quer enfrentar, não é? Eles já fumigaram a sua casa? Bom, eles vão passar lá no final da tarde. Nós já mandamos as crianças para a casa da avó. David e eu, vamos passar a noite em um hotel. Ah, vão aproveitar a noite. Claro. Gente, estou atrasada. Tchau. São lindas. Obrigada. Tchau. 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 O que está acontecendo? O prefeito acabou de ligar e não parecia muito feliz. Só vamos saber depois dessa ligação. Alô, Atkins? Oi, é o Vic. Vou colocá-lo no viva voz. Estou aqui com o George Mitchell, meu antecessor. É, fizemos alguns testes genéticos preliminares. Esta cascavel é diferente de todos que existem. Algo completamente novo. Tem noção de quantas delas podem existir? Olha, é apenas um chute. Mas considerando que elas começaram a se reproduzir há 20 anos, nós podemos estar falando de algo entre 25 e 35 mil. Bom, digamos que estejam construindo este novo condomínio em um lugar onde as cobras caçavam suas presas. Agressivas como são, acha que elas atacariam os seres humanos gratuitamente? Não. O problema é que elas estão desorientadas e confusas. Elas estão mais propícias a atacar primeiro e a fazer perguntas depois. Mas, Vic, o que realmente preocupa é que elas estão saindo da hibernação. E isto é apenas uma amostra. Nas próximas semanas haverá um número 100 vezes maior delas à procura de comida. Eu acabei de vir do fase 1. Uma proprietária morreu devido à mordida de uma cascavela. Olha, Vic, ouviu o que ele disse? Talvez seja melhor eu ir para aí. É, seria bom. E queríamos que viesse para cá amanhã. Não é um caso isolado. Temos um problemão aqui. Preciso de sua ajuda. Está bem, Crenca. O que está acontecendo aqui? Estamos montando uma barreira. Só moradores e equipes de socorro estão autorizados a passar. Bom, e com ordens de quem? Do xerife e do corpo de bombeiros. Pelo menos pensou em me consultar? Não deu tempo. Estamos enfrentando uma crise. Duas pessoas mordidas por cobras e chama isso de crise? Elas não foram só mordidas. Elas morreram. Olha, eu convoquei uma reunião da Câmara dos Vereadores às 8 horas da noite. E precisamos debater isso em um clima mais amêndo. Tá, enquanto isso não quero nenhum visitante entrando em São Catalão. Você vai gerar pânico. Tudo bem. Só posso dizer que você tem coragem. Só posso dizer que você tem coragem. O que é isso? Mande, e os avisos? Risco extremo, área de cascavés. Sim, há dois filhos pequenos. Olha, Vicky, se estas cobras são mesmo híbridas, precisam ser estudadas. Tá bom, temos que sair e avisar as pessoas. Talvez nem seja preciso colocar estes avisos. Tudo bem, de quanto tempo precisa para armar o equipamento? Ah, então vamos ao mesmo tempo. Farrington e associados? Claro, um momento, por favor. Senhor Farrington, o prefeito na linha. Alô, Jean. O que? O que? Fire Chief Vic Rondelli issued an official warning as he spoke to us earlier this afternoon. We just want people to be aware that people shouldn't take walks in the tall grass. Karen, you get Mandy on the phone right now. Windows shut at all times and keep your pets inside too. The evening news has found out that the latest casualty was a young mother of two who was bitten by multiple snakes in the garage of her home. Hello, this is Mandy. Hi, Karen. Yeah, I'll hold. Oi, Maggie. Max, eu sei, estamos assistindo. Já estou indo para aí, tá bom? Tchau. Surpresa, o chefe quer me vir. Vai segurar a barra? Vou, já sou grandinha, pode deixar. Mas pensando bem, posso levar um desses? Por que não me falou nada sobre isso? Uma mulher morreu, Max, uma mulher com marido e dois filhos. Eu lamento profundamente por isso, mas não há justificativa para gerar pânico. E o que você vai fazer? Como vai proteger essas pessoas? É óbvio que temos que tomar uma atitude. O que não precisamos é de um bombeiro que cria incêndios em vez de apagar. Olha, Max, eu sei como reverter toda essa história e transformar a empresa na salvadora da pátria. Estou ouvindo. Então, damos uma entrevista coletiva. Convidamos herpetologistas, autoridades municipais, cidadãos. Vamos dizer a todos que Farrington e Associados criará uma força-tarefa científica para estudar o problema e dar as soluções. Então vamos ter que parar as obras. Os condôminos vão viver com medo. Os novos compradores vão rescindir o contrato. E os possíveis compradores, bom, esses não vão querer nem saber daqui. E o que vai fazer, Max? Nada. Vai à sessão da câmara, esta noite? É claro. Ótimo. Não deixe de levar o seu novo amigo, bombeiro. E o que pretende? E o que pretende? E o que pretende? Pachão! 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 Lamento dar esta notícia, mas apesar dos esforços para reanimá-la, Olivia Porter foi declarada morta. Mais um motivo para esta reunião de emergência da Câmara de Vereadores. Bom, para começar, eu passo a palavra ao especialista em ofides, Dr. Matthew Watkins. Esperamos que ele esclareça isso tudo. Doutor? Prefeito. Eu vou começar dizendo que no universo das cobras venenosas há dois tipos básicos de animal. O primeiro ataca o sistema nervoso central, o outro ataca os órgãos vitais. O veneno deste espécime que examinei é uma combinação fortíssima dos dois. As cobras que estão enfrentando aqui são, sem sombra de dúvida, as mais letais que já encontrei. Só examinou este espécime, correto? Era o único que eu tinha para examinar. Bom, está dizendo que esta é a mesma cobra que mordeu Jack Ellis? As chances disso são mínimas. Quer dizer que este espécime pode ser a exceção e não a regra? É cedo para afirmar isto. Pressupondo que esta cobra seja a regra e não a exceção, o que podemos fazer para nos proteger? Bom, primeiro é preciso localizar os covis. Uma forma seria capturar uma cobra, implantar um dispositivo eletrônico e aí rastreá-la até o seu covil. E depois disso, matá-las? Não deveríamos estar preocupados com o equilíbrio da natureza? Se nós simplesmente eliminarmos estas cobras, não estaríamos perturbando o ecossistema? O ecossistema já foi perturbado pela intrusão daquela cascavel sul-americana há 20 anos. Eu tenho uma solução melhor. Não, não é imediata. Mas é ecologicamente aceitável. Importamos alguns inimigos naturais da cascavel, como a serpente real. São imunes ao veneno da cascavel e inofensivas para nós. Você quer trazer mais cobras? Cobras inofensivas. Eu tenho como prová-las. Vejam. Este é o Henry. É uma serpente real. E dá um animal de estimação excelente. Savera, já defendeu seu argumento. Guarde sua mascota. Gostou de você. Doutor Watkins, esta é uma solução viável? Com o devido respeito, se minhas estimativas estiverem 90% certas, teriam que importar milhares de serpentes reais. E quanto tempo levaria para fazer aquilo que estava falando, o dispositivo eletrônico? Teríamos que sacrificar o espécime para fazer uma análise. Então precisaríamos capturar outra cobra. E esta cobra seria sedada e implantaríamos o radiotransmissor. O problema é que ela pode levar dias até semanas para retornar ao covil. Com licença. Três cidadãos já morreram. A cada dia que passa, mais criaturas saem da hibernação. Senhor Vondelli, poderá falar quando eu abrir a sessão aos candidatos. Mas essas pessoas precisam de ajuda já, esta noite. Sabemos disso, senhor. Por favor. Senhor prefeito, você daria a palavra? O prefeito dá a palavra ao senhor Paginton. Obrigado. Eu queria pedir desculpas pelo atraso, é que eu tive que aguardar a chegada de uma documentação no meu escritório. O que eu tenho aqui é um relatório feito pelo Comitê de Segurança Pública. É um grupo disciplinador em Tilson, na Arizona. Posso vê-lo? De acordo com esse relatório, o senhor Vondelli recebeu uma séria reprimenda por, abre aspas, desobediência intencional às ordens de superior e conduta imprópria para um funcionário público. Consta aqui também que o senhor Vondelli negligentemente colocou bombeiros sob o seu comando em risco. Ora, esse é só um lado da história. Dizem que o Comitê é formado por cidadãos imparciais. Hum, imparciais uma ova. Senhor Vondelli, a estação contra o senhor é um documento público. Porém, devo lembrar aos presentes, a negligência ou omitir qualquer menção a este incidente em seu currículo quando foi avaliado aqui em novembro passado. É sim, porque não passam de mentiras. É este o motivo, senhor Vondelli? Ou será que é porque este relatório mostra que o senhor é uma pessoa dada a atitudes inconsequentes e impulsivas? E se as afirmações são infundadas, por que tentou escondê-las da Câmara dos Vereadores? Senhor Vondelli? Olha, pessoal, longe de mim dizer que não temos um problema, mas acho que devemos agir dentro da mais perfeita lógica. Olha, é só o que eu tenho dito. Parece que a terra é plenagem e as explosões feitas pela minha empresa têm interferido em uma série de covins de cascavés nesta área. O que foi feito foi feito, não precisamos sentar e discutir isso. O que precisamos agora é de um plano de ação. Então amanhã de manhã cedo, com a ajuda de todos os voluntários que eu consegui reunir, prefeito, eu gostaria de voltar àquelas colinas, descobrir onde aquelas criaturas se escondem e erradicá-las, de uma vez por todas. Apoiado. 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 Apoi. Apoiado. de frente com alguém em posição de comando e ele tentou me expulsar da corporação o marido da mulher por quem estava apaixonado uma noite recebemos um chamado um incêndio em uma residência quando chegamos lá o telhado estava todo tomado pelas chamas a mãe estava histérica a filha ainda estava lá eu entrei meus homens me acompanharam tiramos a garota mas um dos meus não conseguiu sair aí ele distorceu a história me fazendo passar por negra e gente daí o tribunal e a reprimenda e a mulher não deu certo não deu certo que pena levou um tempo mas eu esperei olha eu só queria saber se você estava legal olha eu queria muito te convidar para ficar não não é melhor ficar sozinha também eu estava com medo que dissesse isso já foi picado alguma vez não conheço ninguém nesta profissão que não tenha sido é por isso que eu carrego isso o antídoto mais forte que existe eu deixei alguns no hospital também caso precise eu trouxe um cenureto de sódio para experimentar nestas cobras estava pensando numa bomba nuclear eu acho que não tem problema não vamos ter que cancelar o jogo olha as cobras só foram vistas no outro lado da cidade para que preocupar as crianças desnecessariamente olhe do seu lado onde esta estrada vai dar a velha mina e aí tudo tenha calma atenção para a velocidade do braço ver o melhor de cita tá bom e o o o o o Hoje vamos vencer, minha gente. Ah, pensei que estivesse com os caçadores de cobras. A família vem primeiro. Hoje vai ser um dia de vitórias. Estou sentindo. Vamos lá, Wildcats. Não teve graça. Não se separem. Encontraram alguma coisa aí? Vamos lá. Quer água? Obrigada. Pode beber. E ele, hein? Como é que vai? Quem? O Vic? Sim. Está bem, eu acho. Ele estudou com meu irmão mais velho. Eu o conheço há anos. O Vic tem uma qualidade. Atrás da arma. É um lutador. Vamos em frente. O terceiro strike está fora. O ano que vem é a sua vez, hein? O que vem? O que vem? O que vem? O que vem? Não, não, não. Cobras! Lance! 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 Filho! Filho! Lance! Unidade 1. Possível ataque de cobras no campo de beisebol. Responda a código 3. Filho! Filho! Me ajude! O meu filho! Onde? Ali! Tem um. Vamos ali! Aqui! Vamos pegá-lo, filho. Muita calma. Eu quero que fique o mais imóvel que puder. Eu vou tirar você daí. Vamos ter que fazer tudo com muito cuidado. Agora, eu vou baixar o braço bem devagar. Quero que tente pegar a minha mão. Calma. Se bonifica. Um. Dois. Três. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado. Aqui é Mendes. O quê? Tá, tá bom. Um ataque de cobras no campo de beisebol. Vamos. Vamos na frente. Eu só vou ver uma coisa. O perigo não entra. Por que autorizaram que nossos filhos jogassem aqui se a cidade está cheia de cascavés? Senhor prefeito, pode responder a isso? Os problemas aconteceram no fase 1. Como conseguiram atravessar a cidade? Ora, esqueça isso. O fato é que essas cobras podem chegar a qualquer lugar. Vê que... Conseguiram usar o antídoto? Não. Foi tarde demais. Encontraram alguma coisa? Só algumas cobras isoladas. Nenhuma em covis. Quatro pessoas já morreram por causa dessas criaturas. E seu filho quase foi o quinto. Eu preciso de um telefone. Tenho que fazer algumas explicações. Toma. Usa o meu. Obrigado. Essas criaturas vão começar a descer as colinas aos milhares. E vamos ter que tirar essas pessoas daqui. Evacuar a cidade, né? Viu que todos entram em pânico? Quantos mais vão ter que morrer até que leve isso a sério? Eu vou até a prefeitura e farei o comunicado. Obrigado. Já que vai lá, ligue para o governador. Vamos precisar de toda ajuda possível. Olha... Por que você e o Ferenton não começam a tirar os moradores do Fazio? Olha, nós pegamos carona com uma outra pessoa. O Max ficou lá. Eu não sei onde ele está. Ah... Bom... Vamos ter que começar sem ele. Ele deve me demitir. Há mais em jogo do que o meu emprego. Mais para trás. Temos que nivelar aquele terreno. Vamos lá, vamos lá. Pegou as fotos? Vamos. Obrigado, pessoal. Eu fico muito grato. Está tudo pronto, querido? É, eu acho assim. Então, vamos. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá. 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 Vamos voltar às barricadas. Vamos lá. Bombeiros. Fiquei com o governador. Ele disse que podemos contar com ele no que for preciso. Ótimo. Precisamos de helicóptero e mais antídoto. O máximo que pudermos conseguir. O que devo fazer com meus animais? Não posso abandoná-los. Não se preocupe, eu ajudo a colocá-los no carro. Só deve levar uns dias. Encontrei o Sr. Farrington. Eu já estou indo ajudar. Eu só preciso resolver uma coisa. Ele está no fase 2 com o Ken. Estão colocando toda a dinamite em uma das flaminonetes. Eu tentei explicar a ele o que estava acontecendo, mas não me ouviu. Ele está muito estranho. Mas o que está fazendo? O que eu disse que ia fazer. Vou resolver o problema. Mas o que vai fazer? Você vai ver. Ken, pode me dizer o que está acontecendo? Olha, eu só sei que o Sr. Farrington me prometeu uma quantia generosa se eu o ajudasse. Ajudasse no quê? Acho que encontrou o covil das cobras. Nada, Ken. Vai escurecer daqui a pouco. Mais duas pessoas foram mordidas. É simples. Você identifica um problema e se concentra aqui. Aí você o afasta. Foi seguindo esse princípio que eu construí minha carreira. A questão não é de negócios, Max. A questão é da natureza. Se precisar de ajuda, aviso. Cadê a amenda? Pelo que eu sei, estava evacuando o fase 1. Vou ligar para o celular dela. O que eu tenho? Está comigo. Eu pensava que tivéssemos visto essa área. E vimos. Só saímos um pouco antes da hora. Vou ligar para o Dr. Watkins e pedir a opinião dele. Cadê? O que é isso? Droga. Márcio, não é uma boa ideia. Isso. Vem, vou mostrar. Está ouvindo? Meu Deus. É aí dentro. No que está pensando? Vamos jogar a dinamite aí dentro e explodir. Acabar com a mina, matar todas as cobras esmagadas. Precisamos de especialistas para fazer isso. Tá. Então fica aí sentada e assiste. Ken precisa convencê-lo a desistir. Já que estamos aqui, acho que vale a pena tentar. É muito perigoso. O Max é o chefe. Veículo 1 para a base, responda. Veículo 1 para a base, responda. Veículo 1 para a base, aqui é Matt, responda. Por favor, tem alguém aí? Alguém responda, por favor. Alguém responda, por favor. Desiste, Matt. Matt, não faça isso. Eles foram embora. Agora é por nossa conta. Me ajuda aqui. Vamos tirar a cerca do caminho. Consegui, consegui. Temos que deixar a dinamite o mais longe possível. Calma, querido, sou eu. Calma, querido, sou eu. Pet Shop da Vera. Oi, eu vi. A Mendes está aí? Não. Na verdade, estou esperando por ela aqui. Quando foi a última vez que falou com ela? Mais ou menos uma hora. Já tentou o escritório. Ninguém atende. Ela não está com o celular. Eu quero que você entre com um carro e ligue o farol. Max. Temos uma chance de acabar com todas elas. Agora. Preciso de você. É só chegar para frente. Não. Pode vir. Não. 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 Meu Deus. Meu Deus. In the face of adversity, we stand tall. With grit and valor, we heed the call. No setback too great, no hurdle too steep. We're the architects of our destiny, the dreamers who leave. So let's rise, let's soar, let's defy. The limits imposed, reach for the sky. With unity as our strength and courage as our guide. We'll conquer the horizon side by side. Let's go! Let's go! Ah! Marcos! Jair! Um de vocês está me ouvindo! Venha com a mão para baixo e eu estou aqui. Veículo 1 para a base, por favor, responda. Aqui é Mandy, estou com problemas, preciso de ajuda. Alguém me escuta? Mandy, tem alguém aí? Meu Deus do céu, atendam, por favor. Pelo amor de Deus, por favor, responda. Por favor, responda, alguém me escuta, pelo amor de Deus, por favor. Alguém me escuta, pelo amor de Deus. Por favor, responda. Vou pegar a box. Por favor, responda. Mandy! Manny? É você? Ah, espera. Que bom que é você. Manny, onde você está? Estou presa num poço de mina abandonado. Max, o que anorreram? Eu preciso falar com o Vic. Calma, querida. Mas onde você está? Max descobriu onde as cobras se reproduzem. Eu não posso de mina abandonado. Há milhares. Ele tentou matar todas de uma vez com dinamite, mas não deu certo. Houve uma grande explosão. Não precisa me tirar daqui. Onde elas estão? Estão lá fora. Estão tentando entrar. Vem logo. Está bem. Eu vou procurar o Vic. Não saia daí. Estão ouvindo? Eu não posso sair daqui. Hailey... salvou minha vida. Eu já andei muito por essa região. Eu acho que sei onde é. Eu acho que é por aqui mesmo. Vai ter que dobrar a esquerda. É bem ali. Vamos. Está totalmente obstruída. Pode falar a verdade. O que eu vou fazer? Vamos tirá-la daí. Como? Não sei, mas vamos dar um jeito. Fique quieta. Eu vou ficar. Eu vou ficar. É uma infiltração. E temos muita terra para retirar. Então vamos precisar de escavadeiras poçantes. Aquelas que se encontram em ganteiros de obras. Como você está? Ah, eu sou ótima. Dá para andar mais rápido. Querida, estão andando mais rápido que podem. Ei, mas cuidado. O parabris está começando a rachar. O que vai acontecer? Tem certeza de que irá funcionar? A pele deve absorver. No mínimo irá imobilizá-la. É instantâneo? É bem rápido. Está aqui, Vic. ros. Vamos sempre. Não é só menyparência. Vamos torcedê-la para caminhar. Não! Mendes, nós já vamos tirá-la daí. Ai, graças a Deus. Aguante a firme. Tá bom, baby, deixa. Vai! Ok, Jack. De trás. Devagar, devagar. Ei, parem! Parem! O parabéns está bebendo! Parem! 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 Rápido! As cobras estão entrando! Calma! Estão chegando! Estão chegando! Rápido! Eu já vou abrir a porta. Abaixe! A porta está destruída! A porta está destruída! Rápido! Eu vou passar por trás. Calma! Rápido! Elas estão entrando! Estão chegando! Para trás! Ela está destruída! Falta pouco! A porta está destruída! Vamos lá! Rápido! Eu vou te tirar! Vem! Vem! Pronto! Vamos lá! Calma! 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 Não vai te ver! Calma! Estamos quase lá! Calma! 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 Vamos lá, gente, se pressa. Rápido, rapido. Vamos lá. Vamos lá, gente, se pressa. O prefeito diz que a Guarda Nacional está a caminho para fumigar o resto das cobras. Onde está a Guarda Nacional? Os signos são confiantes. Onde está a Guarda Nacional? 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 Amém. Amém. Amém.